Tu és santo, Senhor Tu és santo, poderoso Tu és digno de todo louvor Te irei, seguirei Teus caminhos, te amarei Te amarei, pra sempre E eu canto e louvo ao Rei Que é digno e eu danço E prostro diante de Ti E eu canto e louvo ao Rei Que é digno e eu danço E prostro diante de Ti Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em Ti Convidamos Tu és santo, poderoso Tu és digno, de todo louvor De todo louvor Seguirei, seguirei Teus caminhos Teus caminhos Te amarei Te amarei Pra sempre Pra sempre Pra sempre E eu canto e louvo ao Rei Que é digno e eu danço Que é digno e eu danço E prostro diante de Ti Tu és meu Deus de paz Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em Ti Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em Ti Tu és meu Deus de paz Tu és o Senhor O Rei dos Reis Todo poderoso O Senhor das Reis Meu Senhor Emmanuel O grande eu sou Príncipe da paz Que ressuscitou Venceu na cruz Dando salvação Trazendo Vida Paz E libertação Rezo Alfa O Ômega Príncipe Fim Salvador O Messias Tu és tudo Pra mim Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em Ti Tu és nosso Deus Senhor Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em Ti Tu sempre serás o nosso Deus Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em Ti Esse é o nosso Deus e esse é o nosso Senhor O nosso Jesus Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu Comece a cantar e glorificar Comece a cantar e glorificar o teu nome Levante as suas mãos Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus Que tome força de todas as bênçãos Que o nosso Deus te deu Bem-aventurado serás Bem-aventurado serás Ao entrar e sair de qualquer lugar A mão de Deus vai te acompanhar Vai te acompanhar Bem-aventurado serás Ao entrar e sair de qualquer lugar A mão de Deus vai te acompanhar Amém? E nós vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso, esse Deus que é bendito. Aleluia, Jesus. Nós muitas vezes que nos sentimos na sequidão, Deus é aquele que manda a chuva dele sobre cada um de nós. Diga assim ao Senhor. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. Clare, terra seca. Terra seca está aqui. Terra seca sou eu. Clare, terra seca. Nossas vidas. Clare, terra seca. Terra seca está aqui. Terra seca está aqui. Terra seca sou eu. Deixa a padecer. Deixa a chuva molhar. Enxacar, enxacar. Essa terra seca. Olha as nossas vidas, Deus. A tua presença, Senhor. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Enxacar, enxacar. Essa terra seca. Lá do início, lá do início, Senhor. Senhor, minha oração se tornou em seguidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Na do começo, Senhor. Clare mais uma vez. Senhor, minha oração se tornou em seguidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, sobre as nossas vidas, Deus. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. Diga, abre o céu, Senhor. Abre o céu, Jesus. Abre o céu, Senhor. Oh, Deus. Deixa a chuva descer. Diga, terra seca, nossas vidas. Terra seca está aqui. Terra seca sou eu. Oh, Senhor. Oh, Senhor, derreba sobre as nossas vidas, Deus. Terra seca está aqui. Declare sobre a sua vida. Terra seca sou eu. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Enxacar, enxacar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Enxacar, enxacar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a água descer. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Enxacar, enxacar essa terra seca. Oh, manda a sua chuva, Deus. Manda a sua chuva nas nossas casas. Manda a sua chuva no nosso trabalho. Na nossa vida conjugal. No nosso ministério. E rama a tua chuva, Deus. A chuva do teu Espírito Santo. Oh, vem regar as nossas vidas, Pai. Aleluia. Glorificado e exaltado em nome do nosso Senhor. Amém? Sem demora alguma. Assentados mesmo. Abra a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Lá perto de Efésios. Gálatas, capítulo 6. Da palavra de Deus. Depois que você encontrar o capítulo 6 de Gálatas. Você vai no versículo 7. Onde nós estamos aqui nesse segundo dia da nossa campanha. Doze quinta-feiras. Plantando para doze meses de colheita. E assim que nós vamos apresentar o nosso ano. Glória a Deus por isso. Amém? Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor. Amém? Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana. Desse terreno colherá a morte. Porém se plantar no terreno do Espírito de Deus. Deus. Desse terreno colherá vida eterna. Aleluia. Aleluia. Colherá. Colher, Senhor, neste momento, Deus. A tua benignidade, meu Pai. Então, nesta noite, Deus, eu te peço. Vai, Deus, tocando. Vai, Deus, suprindo, Deus, as necessidades, Deus. Vai, Deus, mostrando, Deus. Consagra, Deus, o nosso ano, Pai. Diante, Deus, da tua presença. Porque nós sabemos que o inimigo, Deus, está furioso. Tentando, Deus, nos tragar, Pai. Mas o Senhor, Deus, é o nosso refúgio. É o Senhor, Deus, que é a nossa fortaleza. É o Senhor, Deus, o socorro bem presente. No meio da angústia, Pai. Se há alguém abatido, angustiado, meu Pai. Nesta noite, o Senhor, meu Deus. Pode entrar, Deus, com o teu refrigério. Pode entrar com o Espírito Santo do Senhor. Nos consolando, nos guiando, nos montando. Nos mostrando, Deus, o verdadeiro caminho que é o Senhor. Meu Pai, nos ensina nesta noite. O que o Senhor quer, Deus, tratar com cada um de nós. Nós somos falhos, pecadores, sim, Senhor. Mas somos, Senhor, servos de ti, Pai. Então, nos corrija, nos molda. Como um vaso, Deus, diante, Deus, das tuas mãos poderosas. Então, nesta noite, toda obra contada do diabo, Senhor. Toda obra do inimigo agora. No nome de Jesus, pode partir por terra. Pode sair agora. No nome de Jesus, porque o nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Hoje nós estamos aqui com esse segundo dia desta campanha. Onde nós estamos plantando nas quinta-feiras. Para que nós possamos ter 12 meses de bênçãos, de colheita, na presença de Deus. Só que eu queria começar esta pregação dizendo para você uma pergunta. Você sabe o que é uma colheita? Você sabe o que é uma colheita? Eu, particularmente, eu conheço só a teoria. A prática, não. Mas o que é uma colheita? Quando nós falamos sobre colheita espiritual. Muitas pessoas, quando recebem esta palavra, você vai colher as bênçãos do Senhor. Você vai receber a colheita. As pessoas, muitas vezes, fecham os olhos e estendam as mãos e falam a glória a Deus. Aleluia. Senhor, eis-me aqui. Eu vim receber. Mas eu quero complementar isso para você. Colheita é um tempo de muito trabalho. Como é ser evangelista? Quando você olha para a vida de um lavrador. Ele tem que acordar muito cedo e dormir muito tarde. Ele tem que saber o adubo em que ele vai plantar a semente do jeito que ele vai fazer. Como ele vai aplicar essa semente na terra. E ele também tem que saber o dia certo de colher. Porque se ele colher errado, ele perde a safra. Ele perde a colheita, ele perde o fruto. Então, tudo tem um tempo certo. Tudo diante da presença do Senhor. Até mesmo no físico. Tudo tem um tempo certo. Eu olho para a palavra do Senhor. Eu vejo em Eclesiastes, capítulo 3, no verso 1 ao verso 15. Onde diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para nascer. Um tempo determinado para morrer. Há um tempo de plantar e um tempo de arrancar. Há um tempo de matar e um tempo de curar. Um tempo de derrubar e um tempo de construir. Há um tempo de ficar tristes e ficar alegres. É tempo de chorar e é tempo de dançar. É tempo de espalhar pedras e ajuntar. É tempo de abraçar e tempo de afastar. É tempo de procurar e tempo de perder. É tempo de economizar e tempo de desperdiçar. É tempo de rasgar e é tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar. Quem esteve aqui na quinta-feira ouviu muito sobre amor. Então há um tempo de amar e um tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. E assim continua em Eclesiastes capítulo 3. Então há um tempo determinado de todas as coisas. Há um tempo determinado para mim e para você. Naquilo que nós plantamos e naquilo que nós vamos colher. Se nós plantamos amor, nós vamos colher amor. Se nós plantamos ódio, nós vamos colher ódio. Se nós plantamos angústia, nós vamos colher angústia. Se nós plantamos tristeza, nós vamos colher tristezas. Mas se nós plantarmos alegria, nós vamos colher alegria também. Então há um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. Há um tempo determinado para mim e para você. E esse tempo tem que passar e se cumprir na minha vida e na tua vida. Nós temos que estar plantando para nós podermos madurecer. Para nós podermos colher a sabedoria do Senhor. Diante da presença de Deus. E a palavra do Senhor, ela é muito bem clara. Ela me abre um leque diante das histórias. Que o Senhor lhe dá muitos exemplos. O Senhor Jesus, ele me dá exemplo grande. De o que é plantar e o que é colher. Eu olho para a palavra do Senhor. João capítulo 4, versículo 4. A Bíblia me diz sobre uma mulher samaritana. Uma mulher samaritana em que nós conhecemos muito bem essa história. O versículo 4 me diz que o Senhor estava fazendo uma viagem. Mas ele era necessário de passar em Samaria. Para você que não conhece sobre isso. Os judeus, eles costumavam dar volta no caminho do lado do Rio Jordão. Para não terem que passar em Samaria. Porque eles tinham conflito. Eles não se batiam, vamos dizer assim. Mas era necessário que Jesus passasse naquele lugar. E quando Jesus, ele vem de encontro comigo e com você. Quando Jesus, ele tem que passar na minha e na tua vida. Há mudanças na minha vida e na tua vida. Há transformação na minha vida e na tua vida. Quando Jesus, ele vem de encontro no meu e no teu caminho. Jesus, ele vem para transformar. Ele vem para libertar. Ele vem para curar. O Senhor Jesus, quando ele vem de encontro no nosso caminho. Ele vem para mudar a tua história e a tua história. Nós cantamos aqui. O Senhor, ele tem uma nova história para mim e para você. Já está escrito. Mas eu e você, nós temos que plantar na presença do Senhor. Para que nós possamos colher os frutos da misericórdia, da benignidade, da palavra do Senhor. Mas eu e você, nós temos que plantar na presença do Senhor. Então era necessário que Jesus passasse em Samaria. Ele precisava plantar uma palavra para essa mulher samaritana. Essa mulher samaritana, ela precisava ouvir uma palavra do Senhor. Então Jesus, ele vai de encontro com ela. Ele vai no caminho, ele vai em Samaria. E ele se depara com essa mulher. Pegando água no poço. E Jesus, cansado, ele para ali do lado dela e diz. Mulher, me deste um pouco desta água. E ela fala, você sabe que tem um conflito entre os judeus e os samaritanos. Então ela sabia da história. Ela sabia que tinha um conflito ali e ela sabia que era um homem judeu. Então já tinha um conflito ali. Mas Jesus, ele pede água para ela. E Jesus, ele sabia das dificuldades dela. E me veio uma pergunta. Quantos aqui acreditam que conhecer a realidade do outro é importante? Quantos acreditam que conhecer a realidade do outro é muito importante? É fundamental. Porque só vestindo a sandália do nosso próximo, nós vamos entender a realidade dele. Através do nosso testemunho, através das razões, das fraquezas. Nós vamos entender, sabe, e trabalhar na realidade em que a pessoa passa de verdade. Então para nós termos uma colheita bem sucedida, nós precisamos compreender a realidade das pessoas. E Jesus sabia da realidade daquela mulher. Ele sabia das dificuldades dela. Então ele pede a água no versículo 7. E no versículo 9 ela diz, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? E Jesus disse para ela uma palavra forte para mim e para você nesta noite. Uma palavra que vai vir de encontro comigo e com você. Nesta terra seca que sou eu e você. Nós precisamos ser, sabe, regados pela água divina do Senhor. A água da fonte da vida. E Jesus disse para ela, se você soubesse o que Deus pode te dar. Se você soubesse pastor Leandro, o que Deus pode te dar. Se você soubesse quem te pede água. Se você soubesse o que Deus pode te dar nesta noite. Eu não sei o que você vê implantado na presença do Senhor. Eu não sei aquilo que você vê implantado na presença de Deus. Eu não sei as suas dificuldades. Você não sabe as minhas. Nós aqui como um corpo de Cristo. Nós temos, sabe, algo particular com o Senhor. Mas se você soubesse o que Deus pode te dar. E se você soubesse quem te pede água nesta noite. Quem te chama nesta noite. Para que você plante na presença do Senhor. Plante na palavra de Deus. Que você plante, sabe, as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Comece a plantar espiritualmente na presença do Senhor. Se você soubesse o que Deus pode te dar. A palavra do Senhor deixa bem claro. E Jesus fala para a mulher samaritana. Se você soubesse o que Deus pode te dar. E se você soubesse, se você soubesse quem te pede água. Sabe o que a Bíblia me mostra? Use a sua foice. E faça a colheita porque chegou a hora de colher. Use as fostes. E faça a colheita porque chegou a hora de colher. Nesta noite, Deus está entrando na tua história. Para fazer o impossível. Mas tem que plantar na presença de Deus. Tem que plantar na presença do Senhor. Porque se você estiver plantando o mal, você vai colher o mal. Se você estiver plantando nas coisas terrenas. Você vai colher só aquilo que é do mundo. Onde o ladrão rouba, a traça corrói. Onde não tem valor nenhum. Mas plante aquilo que vem do alto. Plante as coisas que é do Senhor, amados. Plante um tempo na presença do Senhor. Plante aquilo que é do alto, amados. Plante algo na presença de Deus. Plante durante essas quinta-feiras a tua vida diante do altar do Senhor. Plante a tua família, apresente a tua família diante do Senhor. Porque eu tenho certeza que aquilo que você plantar nos pés do Senhor, você vai colher. Você vai colher aquilo que o Senhor, sabe, vem colocar no teu coração. Mas você tem que plantar na presença do Senhor. Aleluia! Pois estou fazendo todas novas estas coisas. Escreve, Apocalipse capítulo 21, verso 15, verso 5. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A palavra do Senhor, ela não volta para trás. A palavra do Senhor, ela não é em vão. Olha para dentro de você. As suas dificuldades. Sabe, muitas vezes a pessoa fala que você não é capaz de fazer. Mas Deus já te escolheu com esses, vamos dizer assim, esses defeitos. Deus já te escolheu das suas limitações. Deus sabe daquilo que você pode plantar e daquilo que você pode colher. Deus sabe daquilo que Ele pode mudar na tua vida e na tua história. Mas você tem que dar o primeiro passo. Se colocar na presença do Senhor e plantar. Plantar na semente espiritual do Senhor. Para que você possa colher o espiritual. Escreve. Escreve. Porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Para mim e para você. Escreve. Deus não fez você simplesmente um vaso. Você não é simplesmente um vaso moldado pela mão do olheiro. Mas você tem que ser cheio desta água viva. Porque através desta água viva, você vai levar esta água viva. Para que pessoas possam ser transformadas. Para que vidas venham se achegar neste lugar. E sentir a mesma presença do Espírito de Deus, como nós lemos. Então, plante espiritual. Para que você possa colher o espiritual do Senhor. E o texto continua dizendo. Que aquela mulher pede então para que Jesus desce daquela água da fonte da vida. E no verso 16. Jesus pede que ela vá chamar o teu marido. Só que ela já tinha cinco maridos. E aquele Jesus dizia que não era marido dela também. Só que aí, ela reconhece que Jesus era um profeta de Deus. Ela viu o poder do Senhor. Ela viu que o Senhor podia mudar a vida dela. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Deus tem uma grande colheita na sua vida. E Ele está dizendo que é agora. Deus manda te dizer que há uma colheita grande na sua vida. E é agora. E é agora. E é agora na presença do Senhor. Não fique abatido. Não fique, sabe? Não faça aquilo que tiver no teu alcance. Faça aquilo que tiver no teu alcance. Porque o tempo de colheita é tempo de trabalho. Porque quando você vai colher os frutos do Senhor. Você tem que trabalhar também. Porque o tempo de colheita é um tempo de trabalho. Lembra do lavrador. Lembra do trabalho. Faça aquilo que Deus te deu. Faça. Se esforce. Trabalhe. Trabalhe com esmero. Trabalhe, sabe? Com dedicação. Trabalhe na presença do Senhor. Trabalhe. Se esforce. Plante. Porque você vai colher. Aquilo que Deus te prometeu. E no meio do processo. No meio, sabe? Do Deus. O Senhor da Seara. E no fim. Você vai colher. Vai colher. Vai colher. Vai colher os frutos. Não só. Para o seu sustento. Mas para a glória de Deus. Eu não sei como você chegou neste lugar. Eu não sei qual são. Sabe? Os seus planos e projetos. Para este ano de 2022. Eu não sei o que você vê implantado na presença de Deus. Eu vou contar uma história para você. Bem curta e rápida. Para a gente estar encerrando. Existia um velho índio. E o seu neto. E o velho índio. Ele fala para o seu neto. Existem dois tipos de lobos. Que trabalham dentro de cada um de nós. O lobo bom. E o lobo ruim. E o neto. Ele faz uma pergunta. Para o seu avô. Um velho índio. Ô avô. E como nós vamos saber. Qual o lobo está dentro de nós? Qual o lobo vô? Nós vamos saber aquilo que está dentro de nós. O lobo que está dentro de você. É aquilo que você alimenta. Se você está plantando amados. Nesta noite. Sabe. Destruição. Desânimo. Se você está plantando ódio. Tristeza. O lobo que está dentro de você. Ao Espírito Santo. Significativo nesta noite. O Espírito Santo que está dentro de você. Se você está plantando tristeza. Você vai colher tristeza. Você vai colher desânimo. Você vai colher rancor. Mas se você estiver com o Espírito bom. O lobo bom dentro de você. Você vai colher alegria. Você vai colher paz. Esperança. Você vai colher harmonia. Esperança. Prosperidade sobre a tua vida. Mas diante da presença do Senhor. Então coloque o lobo bom dentro de você. Coloque o Espírito Santo dentro de você. Para que seja um consolador sobre a tua vida. Para que ele ande. Sabe. Te consolando e mostrando o verdadeiro caminho. Mas deixe o lado bom entrar dentro da tua vida. Deixe o lado bom. Sabe. Trabalhar dentro de você. Mas comece a plantar o lado bom. Comece a plantar. Sabe. Coisas boas. Diante da presença do Senhor. Que no fim. Você colherá. O lado espiritual. Bom. Da tua vida. Mas tem que plantar a semente boa. Tem que plantar a semente boa. Diante da presença. De Deus. Então plante o bem. Porque certeza. Que você vai colher o bem também. Amém. Não plante o ódio. Mas plante. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus. É alegria. É harmonia. É esperança. É vida eterna. Amém. Então fica com essa palavra no teu coração. Vamos se colocar de pé neste momento. Aleluia. Se dedique. Se esforce. Trabalhe. Pai. Continua plantando. Há vidas aqui apresentadas. Neste início de ano. Então continua plantando. Porque o Senhor. Há de colher. As suas lágrimas. E virar em alegria. No nome bendito santo de Jesus. Soberano Deus. E amado Pai. No nome de Jesus Senhor. Nós estamos Deus aqui. Deus na tua presença Pai. Nós te glorificamos Senhor. Nós te exaltamos meu Pai. Nós estamos Deus aqui. Deus diante da tua presença. E queremos Deus nesta noite. Plantar Deus. As tuas misericórdia. Deus plantar Deus. A tua bondade meu Pai. Nesta noite. Eu venho Deus assim com a mulher samaritana. Senhor. O que o Senhor queres nesta noite meu Pai. Que a gente possa Deus. Oh Deus saciar desta água. Oh Deus da água viva. O fonte da água viva do Senhor. Meu Deus. Aqui Deus vida. Deus apresentadas. A vida nesta noite aqui Senhor. Oh Deus. Apresentadas diante da tua presença meu Senhor. Oh Deus. Entra Deus com o teu poder. Entra Deus com o teu refrigério meu Pai. Entra Deus com a tonção. Da paz. Sabedoria. Direção meu Pai. Livra Deus de todo mal. Assim como toda chave Deus. De veículo. De moto. De casa. Visita Deus. Entra Deus com o teu poder. Pai da proteção. Dá o refúgio meu Senhor. Nesta noite. E nós te pedimos. Dá sabedoria. Dá Deus. Dá a direção. Deus no verdadeiro caminho. Que é o Senhor Jesus. Para que nós possamos Deus plantar. E colher Deus a tua palavra. Porque o Senhor Deus. Não é homem para que mente. Nem filho do homem. Para que se arrependa. Mas o Senhor é o Deus todo poderoso. É o alfa. O ômega. O princípio. O fim. Ó Senhor. Esta terra seca. Deus que está aqui. Nesta noite Senhor. Faça Deus. Ó Deus. Esta água viva. Jorrar dentro de nós. Para que venha Deus. Frutificar Deus. Que venha Deus. Nesta noite Deus. Ó Deus. Sarar. Curar. Transportar. Ó Deus. Transformar. Deus avivar. Meu Deus. Entra Deus. Com o teu poder. Nesta noite. Nós cremos. Na tua misericórdia. No nome. E bendito. Santo. De Jesus. E as palmas. Louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de toda honra. De toda glória. Aleluia. Amém? Que Deus. Ele possa. Te abençoar. Poderosamente. Nesta noite. Que você possa ter entendido. Que nesta vida. Há um tempo determinado. Para todas as coisas. Então plante o bem. Que você vai colher o bem também. Amém? 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 Amém. Amém? Amém. Amém? Amém? Amém! Amém? Sai de tua tenda. posting контinho. Oh, Filho meu, te mostrarei a areia do mar, será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para Ti, Filho meu? O que minhas mãos fizeram para Ti, Filho meu, minha benção será sobre Ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de Sua boca, te abençoarei. Uma nova história Senhor. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de Sua boca, te abençoarei. Fala assim comigo. Sai de Tua tenda, oh, Filho meu, te mostrarei a estrela do céu. Sai de Tua tenda, oh, Filho meu, te mostrarei a areia do mar, será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para Ti? Filho meu, Filho meu, o que minhas mãos fizeram para Ti, Filho meu, minha benção será sobre Ti. Filho meu, Filho meu, minha benção será sobre Ti, Filho meu, minha benção será sobre Ti, Filho meu, minha benção será sobre Ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de Sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de Sua boca, te abençoarei. Oh, receba a benção do Senhor nessa noite. Seja abençoado pela presença do Senhor nessa noite. Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo, Poderoso, Poderoso, Tu és digno, Tu és digno, de todo louvor. Chegou do louvor. Cheguirei. Seguirei. Teus caminhos. Teus caminhos. Te amarei. Te amarei. Pra sempre. Pra sempre. Te amarei. E eu canto e louvor, nãoemi. Aveiro Deus está nuemi. Será Kin pages of đấy seguraitero. E eu canto e louvor, nãoemi. É tudoemi. São tudoemi. ivacă. São tudoemi. Somamus, tuани. Than näem mês... nossa, отдessabi. Diante de ti Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em ti Tu és santo Poderoso Tu és digno Tu és digno De todo louvor Seguirei Seguirei Teus caminhos Teus caminhos Chamarei Chamarei Pra sempre Pra sempre E eu canto E louvo Ao Rei Pedido E eu danço E prosto Diante de ti Eu canto Eu canto E louvo Ao Rei Pedido E eu danço Me prosto Diante de ti Tu és meu Deus de paz Quero viver Quero viver minha vida em ti Tu és meu Deus de paz Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em ti Tu és o Senhor Tu és o Senhor O Rei dos Reis Todo poderoso Todo poderoso O Senhor das Reis Deus Emmanuel O grande eu sou Príncipe da paz Que ressuscitou Venceu na cruz Dando salvação Trazendo Trazendo vida Paz Paz E libertação Rezo Alfa O Ômega Príncipe Fim Salvador O Messias Tu és tudo Pra mim Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em ti Tu és nosso Deus Senhor Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em ti Tu sempre serás o nosso Deus Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em ti Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Senhor É o nosso Jesus Jesus Porque dele, por ele e pra ele São todas as coisas Deus ele é tudo E em todos Ele é a nossa vida A nossa razão A razão de nós existirmos Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar em mim Senhor é pão vivo que desceu do céu e este é meu pão e este é meu pão tua vontade feita em mim e eu eu nada sou sem ti oh Senhor vem com a tua presença pai das nossas vidas e eu perdido estou sem ti digo mais uma vez e eu oh Senhor e eu 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 nada sou sem ti oh Deus pra onde nós iremos só sempre falamos vida e eu eu este é o meu este é o meu mês